Salve, salve rapaziada, Johnny MC é o som da vizinha que fala, pá, porra Vamos ver o som, tá ligado, que saiu aqui no canal do Doze Record Do meu mano Nyack Nyack MC, o nome do som é Domino, produção Fiuza E é isso aí, vamos ver como é que tá essa parada, da melhor forma Fé em Deus, vizinhas que falam pra caralho Tem até abertura e introdução No Beach, Fiuza Quero dominar esse mundo, mano, mano, mano Não quero dominar esse mundo, mundo, mundo Fazer muito teste, fazer muito money, money, money Junto com minha banca, o som duro, tudo, tudo Ela sabe que a minha gang é o crime, não é o creme Até minha bag dá se o prêmio Esses belas contas no que treme Hoje o nosso ganger fica quente Foco aqui na minha corrente E vou por diamante no meus dentes Hoje pode me chamar de chefe Hoje pode me chamar de chefe, hoje pode me chamar de chefe Me chama de chefe, me chama de chefe Me chama de chefe, de chefe, de chefe, de chefe Me chama de chefe, me chama de chefe Me chama de chefe, de chefe, de chefe, de chefe Eles querem falar da minha vida, mas não conto com a guerra Eles não vão querer jogar Eu sou o orgulho desses comédios Eles tentam atirar, mas não conseguem me acertar O que eles pensam que eu nunca vou chegar lá Tô voando, faço aqui no topo Agora eu quero dominar o mundo E quero muito cash, muito money pra gastar É só bebida clara, tudo importada Eu tô milionário e vocês só achando a cara É só bebida clara, essa noite não tem fim Já que eu sou trap, eu canto o trap, eu quero o time É só bebida clara, tudo importada Eu tô milionário e vocês só achando a cara É só bebida clara, essa noite não tem fim Já que eu sou trap, eu canto o próprio, eu quero o time Hoje me chama de chefe Me chama de chefe Me chama de chefe, de chefe, de chefe, de chefe, de chefe Me chama de chefe Me chama de chefe Junto com minha bancada, eu canto o time, no time, no time, no time. Quero dominar isso mundo, mano, mano, mano Não quero dominar isso mundo, momento, momento Fazer muito teste, fazer muito money, money, money Junto com a banca, canta no tempo, no tempo, no tempo Fai em Deus, suscusão Máximo respeito menor Rapaziada, pega em visão Seus trappers loucos Que curtem trap toda hora Parece até o Doug Rapaziada do trap, vejam o trap do amigo Veja o que vocês acharam Rapaziada do rap, vejam o trap do amigo Veja o que vocês acharam Johnny MC, se inscreve no canal Máximo respeito, cria, gastou Tei